Que prazer eu recebi a sua porta Dizendo que aguardava uma resposta Eu que julgava ter perdido o seu amor Que não gostava mais de mim E você gosta Aquele beijo que você mandou pra mim Fez-lhe nascer um grande amor dentro de mim Eu vou correndo lhe buscar de qualquer jeito E não importa de que jeito vou trazer você pra mim Corre bem Corre bem Meu amor tá me esperando E eu não conto com ninguém Corre bem Corre bem Meu amor tá me esperando Vou em busca do meu bem Aquele beijo que você mandou pra mim Fez-lhe nascer um grande amor dentro de mim Eu vou correndo lhe buscar de qualquer jeito E não importa de que jeito vou trazer você pra mim Corre bem Corre bem Corre bem Meu amor tá me esperando E eu não conto com ninguém Corre bem Corre bem Corre bem Meu amor tá me esperando Vou em busca do meu bem Corre 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 bem